Olá, eu sou o Diolano Tunes e hoje estou na Venda do Pinheiro para vos apresentar uma nova regressão. Trata-se de um apartamento T2 inserido num condomínio privado. O condomínio privado está localizado bem no centro da Venda do Pinheiro, junto a todo o tipo de serviços, comércio, espaços verdes. Estamos também a cerca de 2 a 3 minutos do acesso ao 8. O apartamento está em excelente estado de conservação, tem a cozinha equipada, sala com lareira, quarto e suíte com roupas e pedidos, e tanto o WC Social como o WC da suíte têm banheira. O apartamento possui também arrecadação e 2 lugares de parqueamento. Vou então passar-vos a mostrar este agradável apartamento. Ora, começamos aqui para a aula de entrada, onde temos aqui esta dispensa. Aqui, começamos a mostrar a cozinha, combinado, zona de arrumação. Como disse anteriormente, a cozinha encontra-se totalmente equipada. Pela água que for, nos alstoros, temos também a máquina da louça e da roupa. Temos aqui a caldeira para o apoio ao aquecimento central de águas. Temos aqui acesso a esta varanda, que também é ela com acesso pela sala. A varanda é essa que está aqui virada para o interior do domínio. Aqui temos a sala. Como disse, com lareira. Uma sala com uma área bastante descerosa. Passamos aqui para a zona dos quartos. Aqui temos a casa de banho social com banheira de hidromassagem. Temos aqui o quarto. Roupeiro em pedido. Passamos aqui para a suíte. Temos aqui a zona de quarto. E por último, o WC da suíte. Também ele com banheiro. Já sabe, para mais informações ou visitas, contacte-me através do 96 0455 354. Diogo Antunes, obrigado.